Aí brother, aí a trava desmontada né, pra você ter uma ideia ó, tá completinho, são duas pecinhas né, que trabalham em conjunto Encaixar aqui no lugar Essa trava eu puli ela toda na mão, toda na lixa, e depois dei um verniz Só fechar aqui pra eu poder, tu vê ela direitinho Ó Feito o trabalho de polimento e verniz Aqui na pontinha, não sei se dá pra reparar no vídeo Pequena trinquinha aqui, tá vendo? Essa aqui não influencia em nada, a estrutura tá perfeita por dentro A chave original, ó Igual daqui da Do manual A logo e tal Ó Aqui ela tá solta Tá vendo? Eu vou gerar aqui Vai travar ó Sacou? Aqui tá aberta É isso aí Ága Volkswagen Tem água gravada aqui também ó Chaveirinho da água É isso É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí